Se falam mal de mim Todo mundo sabe bem que eu sou assim E vivo assim e muito bem Quando falo mal ou bem, pra que brigar? Se o vento bom pode levar Se falo mal de mim eu deixo o vento levar Se falo bem também eu deixo o vento levar Pra que brigar se a briga vai se acabar Eu sou feliz, ninguém consegue modificar E se consegue eu deixo o vento levar Todo mundo sabe bem que eu sou assim E vivo assim e muito bem Quando falo mal ou bem, pra que brigar? Se o vento bom pode levar Se falo mal de mim eu deixo o vento levar Se falo bem também eu deixo o vento levar Pra que brigar se a briga vai se acabar Eu sou feliz, ninguém consegue modificar E se consegue eu deixo o vento levar